Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegram-se nos céus os santos que na terra seguiram a Cristo. Por seu amor, derramaram o próprio sangue, exultarão com ele eternamente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da Salvação O Evangelho nos sugere uma situação, uma necessidade e um paradoxo que são muito atuais. Uma situação, os apóstolos estão estressados. Ele disse, Vinde a parte para algum lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Frequentemente, nós nos vemos achegados à mesma mudança. O trabalho exige boa parte de nossas energias. A família, onde cada membro quer palpar nosso amor, as outras atividades nas que nos comprometemos, que nos fazem bem e, ao mesmo tempo, beneficiam a terceiros. Querer é poder? Talvez seja mais razoável reconhecer que não podemos tudo aquilo que gostaríamos. Uma necessidade. O corpo, a cabeça e o coração reclamam um direito. Descanso Nestes versículos temos um manual, frequentemente ignorado, sobre o descanso. Aí destaca a comunicação. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Comunicação com Deus, seguindo o fio do mais profundo de nosso coração. E que surpresa! Encontramos a Deus que nos espera. Que espera encontrarmos com nossos cansaços. Jesus lhes disse, Vinde a parte para algum lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que viam e vinham e nem tinham tempo para comer. No plano de Deus há um lugar para o descanso. E mais, nossa existência, com todo o seu peso, devem descansar em Deus. O descobriu o inquieto Agostinho. Nos criaste-os para ti e nosso coração está inquieto, até que não descanse em ti. O repouso de Deus é criativo, não anestésico. Encontrar-se com seu amor centra nosso coração e nossos pensamentos. Um paradoxo. A cena do Evangelho acaba mal. Os discípulos não podem repousar. O plano de Jesus fracassa. São abordados pelas pessoas. Não puderam desconectar. Nós, com frequência, não podemos liberar-nos de nossas obrigações. Filhos, cônjuge, trabalho. Teria como traímos. Deus, impõe-se encontrar a Deus nestas realidades. Que existe comunicação com Deus, que nosso coração descansa nele, relativizamos tensões inúteis. E a realidade mostrará melhor o sinal de Deus. Nele, ali, repousaremos. Oremos. Ó Jesus, incansável evangelizador, convidas teus apóstolos para uma pausa restauradora. Voltam da missão, cheios de novidades e ansiosos para partilhar os prodígios realizados. Não deu tempo. Multidões aguardavam a tua presença e a deles. Tiveram prioridade, pois eram como ovelhas sem pastor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo em nosso canal Fé em Deus. Você sabia que aos domingos, às sete e meia da manhã, tem transmissão de missa ao vivo, aqui no canal Fé em Deus? Pois é, quer assistir outras transmissões das missas que nós já transmitimos? Acesse este livro. Acesse este livro.